Olá, paz seja contigo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Sidney Luiz, bem-vindo ao nosso canal e clique aí em curtir, se você não é inscrito ainda, se inscreva e deixe um comentário, um amém, um glória a Deus porque isso ajuda o YouTube a mostrar a mensagem para mais pessoas e assim você estará fazendo parte desse ministério nos ajudando a levar a palavra de Deus adiante que Deus te abençoe ah, siga também lá no Instagram, nós mandamos as notificações lá também é só colocar arroba pastor Sidney Luiz no Instagram no Facebook também, é barra pastor Sidney Luiz no Facebook e nós vamos estar juntos aí, Deus te abençoe um forte abraço no amor do Mestre José de garoto, mimado queridinho do papai, passa a ser escravo e como o sonho dele seguia um caminho e como eu disse que não tem como cortar atalho o preço precisa ser pago e José simplesmente como escravo na casa de Potifar ele recebe do homem da casa de Potifar a autoridade sobre tudo só Potifar tinha a palavra maior do que a de José mas Potifar tinha uma esposa que eu costumo chamar de Potifona ou Patifona ela se interessou pelo jovem José e ela tentou ter relações com José um relacionamento com José e José, fiel ele fugia José ainda não tinha lido em lugar nenhum ele não conhecia mas eu e você conhecemos filhinhos fugir da aparência do mal ele não sabia disso não conhecia esse texto mas ele sabia que ele tinha que fugir da aparência do mal e ele fugiu algumas vezes até a vez em que ele foi acusado pela própria mulher sabe aquela já que não fica comigo não fica com ninguém vai morrer até parece não existe mulher assim mas nas histórias nos filmes tem não existe mulheres assim como uma história que eu ouvi esses dias de um rapaz que mandou a mensagem para a esposa assim amor ele não chegou no horário ela estava brava nervosa a janta tinha esfriado fazia uma hora que ele não tinha chegado aí chegou ele mandou a mensagem para ela amor não cheguei porque eu tive um problema eu ia saindo do serviço hora que eu fui virar esquina um carro bateu em mim eu caí da moto voei longe eu me ralei todinho de um lado eu quebrei a perna eu desloquei o ombro eu machuquei um braço eu vou passar por uma cirurgia eu quase morri e a Cláudia me deixou aqui no hospital o que a mulher perguntou quem é a Cláudia quem que é essa tal de Cláudia mas isso irmão não exija só nessas historinhas aí e a Patifona a mulher de Potifar era dessa linha não vai ficar comigo não fica com ninguém acusou José levantou calúnia meu irmão contra José e a pior coisa que existe é ser caluniado e principalmente sem ter o direito de defender irmãos a calúnia a difamação você tem que tomar muito cuidado quando você fala de alguém porque a calúnia a difamação tem várias ilustrações mas eu vou usar essa é você pegar um saco cheio de pena aí você sobe no alto de um monte principalmente num dia que está ventando aí você joga assim aquele saco de pena vão a pena para todo lado no monte abaixo para todo lado aí você se arrepende de ter jogado as penas aí você então resolve juntar as penas você pode levar você levou alguns segundos para jogar a pena você pode levar dias meses e de vez enquanto ainda vai ter uma pena voando por aí então toma cuidado e não é fácil o ônus para quem defende é maior do que para quem acusa acusar é mais fácil por isso o diabo é o acusador e algumas pessoas usam a par do diabo e acusam sem ter provas e às vezes essa difamação traz sérios problemas para a pessoa que tem que ficar se defendendo e provar uma coisa que não é verdadeira e é mais difícil a nossa alegria nesse caso é saber que as pessoas que usam desses subterfúgios são elas usam apenas ferramentas isso é ferramenta de pessoas que não tem caráter mas nós não usamos ferramentas nós temos de Deus armas e as ferramentas do inimigo preparada contra nós não prosperará mas é uma situação delicada José passou a ter sérios problemas ele então foi preso acusado de assédio sexual naquela época não tinha um advogado para defender ele foi para a cadeia ele está aí então pagando irmãos a terceira parcela desse sonho primeira lá na cisterna a segunda o ataque fugir da patifona e a terceira ser preso irmão José certamente a Bíblia não fala mas eu acredito ele era um jovem imagina longe da família a saudade o sofrimento a angústia o que os irmãos fizeram com ele a dor no coração o sentimento e tristeza de amargura ele deve ter sofrido tudo isso mas mesmo assim ele era fiel a Deus assim como ele foi vendido como escravo na casa de Potifari Deus honrou ele no caminho não era o momento da vitória que Deus tinha preparado para ele não era o momento da concretização do sonho era muita luta mas em cada parte da luta Deus honrava ele você talvez não chegou no seu sonho principal mas em meio as lutas Deus vai e já está honrando você em meio ao caminho ele foi para a cadeia mas lá na cadeia também ele foi honrado até que um dia teve o sonho que nós sabemos né do padeiro e do copeiro e ele interpretou os sonhos três dias um morreria e três dias o outro seria solto padeiro e copeiro quem queria morrer? o padeiro e quem que ia sobreviver? copeiro ia ser levado de volta para sua função aí foi a hora que José se encheu de esperança e falou para o copeiro assim lembra-te de mim quando entrares no teu reino ou seja lembra de mim quando estiver lá fala para de mim fala lá fala para faraó mas o copeiro ficou tão feliz que nem lembrou de José ele foi esquecido de novo fala a verdade que injustiça né irmão ele ajudou tanto o copeiro ele se preocupava com eles mesmo sofrendo ele se preocupava porque quem tem Deus é assim ele tem luta ele não resolve um problema para se preocupar com o outro tem os problemas dele quase sempre ele deixa de lado os problemas dele para ajudar o outro você escute olha aqui para mim você que é servo de Deus fiel fala se eu não estou falando a verdade muitas vezes a gente enxuga as lágrimas assim ó deixa para lá e vamos cuidar das lágrimas dos outros é ou não é? quem acha que é levanta a mão isso ainda bem que todo mundo levantou e fala quem não acha que não é porque não está fazendo mas é assim a gente deixa quando a gente chega para uma palavra de vitória para um amigo Deus vai fazer e o amigo se anima fala é verdade glória a Deus não quer dizer que nós não temos luta não quer dizer que nós não temos problema quando nós chegamos para um amigo abraçamos tiramos a lágrima dele aqui não quer dizer que nós não choramos isso quer dizer que nós temos um Deus poderoso que nos abençoa nos honra na caminhada nós temos luta temos dificuldade mas também vamos chegar lá e queremos levar pessoas para chegarem lá conosco que injustiça que sofrimento ele esperava pelo copeiro irmãos quantas vezes nós esperamos pelas pessoas e nós ficamos frustrados é importante as pessoas vou repetir quando Deus quer abençoar alguém ele coloca alguém do lado dessa pessoa quando Deus quer abençoar alguém ele usa uma pessoa só tem que tomar cuidado porque o diabo faz o mesmo ele também quando quer destruir alguém ele usa uma pessoa ajude as pessoas ame as pessoas caminhe com elas faça o seu melhor por elas mas quando você precisar não espera dela todas as pessoas que ajudam pessoas e quando precisam esperam as pessoas são pessoas frustradas é muita pessoa na frase pessoas frustradas que esperam de outras pessoas que eles ajudaram não importa quando você precisar coloca diante de Deus confia em Deus Deus pode usar a pessoa que você sempre ajudou e ela vai te ajudar de volta ou ela pode não estar nem aí por você mas Deus pode usar pessoas que você nem conhece ainda pessoas que são longe de você Deus pode usar para te abençoar não importa como Deus vai fazer o importante é ele te abençoar então confia em Deus para não viver frustrado nós conhecemos bem a história de José e nós sabemos que depois de um certo tempo ele foi ele foi restaurado e saiu da cadeia ele interpretou o sonho de José e ele assumiu a posição do sonho dele ele se tornou o governador do Egito e a sua família mesmo sem saber se você assistiu um filme de José por exemplo eu assisti há uns 112 anos atrás mas eu lembro mas a Bíblia eu li várias vezes a história a história é emocionante ele perdoa a sua família e sem saber eles chegam se próximam diante dele o sonho de Deus se tornou realidade os próprios irmãos humilharam José Potifar a sua esposa eles também humilharam José na cadeia José foi humilhado mas no momento certo Deus honrou e exaltou e exaltou o que é o que é e exaltou